Diretora Zeral, Ministério da Administração Estatal, Sebastião Pereira, informa a lista reclamante antes de Ministério Simo, Ramo do Clio, Rio de Janeiro, Ressin Lema. Mas bem, Rafaim Haruka, Fila Basuco, o de ralo verificação, reduz, balio, Rio de Janeiro, Ressin Rua. Tamba dados, nipetama, antes de maioria, duplicação. Diretora Zeral, Rateiten, mas que reduz, ou na baema, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Ressin Rua. Mas bem, dados referem, mas que final, o Naba Govarno, o de ralo pagamento, não garante se lhe retam pagamento para a terceira fase. Depois de dar o cerneio, eu recolho outro dia, a compilação para dar o cerneio, a minha ruta foi para sucos. Sucos, mas que a ruta verificação para dar o cerneio, o de rato mais estatal, a ruta mais ir ao Ministério da Solidariedade Social. Não é, mas a lista final, não é? 12.917, se não me engano. Não é, lista não é, mas o sucos. Tamba, a lista anterior, não é? Balio, é a nossa, duplicação, balio, sim, o tiona, pois, não é? Não é, mas a redução, 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 mas que o Iguizmai é 12.917, se não me engano. Vice-Ministra Interina MSSC, Signi Chandrawati Vardial, garante o número 1, e a final da MSSC, que é o pagamento último. Além de mim, a MSSC se alugua a viatura que facilita a equipa técnico de cada município, mas o veículo que não é, mas o patrimônio do Estado. A MSSC também tem transporte, utiliza toda a carreta do Estado. O transporte é preparado, 66 transporte do Estado calcula, utiliza, vai para o processo de pagamento. Nós estamos organizados em dia 7 de Aranca. A carreta de lima nulo, resenida, é patrimônio do Estado. E o patrimônio do Estado organiza, carrega do Ministério do Líder, Ministério do Estado, competência do patrimônio do Estado. MSSC, Simos e patrimônio do Estado, lima nulo, resenida. O pagamento de subsídio nesse ralão e o território tomado, Rahuia Lorong Walo Fulang Lê, mas Bela Inclui Raiwa. Gasparinha Souza, Dilma Souza Iti, GMN.